Estrada Você não deve passar Caminhos que eu caminhei Você não pode caminhar Namorar quem eu já namorei Não se atreva a namorar Não pise aonde eu pisei Para não se machucar Porque esse alguém que eu já namorei É a estrada com espinho Esse alguém que me apaixonei É o tal do mau caminho Esse alguém que eu acreditei Só vai encontrar fingimento Vai lhe deixar como eu fiquei Mergulhado no arrependimento Por isso eu lhe peço Aceite o meu conselho Que me tenha como espelho Para não viver um viver Sem sabor Amargorado Desacreditado no amor Por isso eu lhe peço Aceite o meu conselho Que me tenha como espelho Para não viver um viver Sem sabor Amargorado Desacreditado no amor Estrada que eu já passei Você não deve passar Caminhos que eu caminhei Você não pode caminhar Namorar quem eu já namorei Não se atreva na mar Não se atreva na mar Não pide aonde eu precisei Para não se machucar Porque esse alguém que eu já namorei É a estrada com espinho Esse alguém que me apaixonei É o tal do mau caminho Esse alguém que eu acreditei Só vai encontrar fingimento Vai lhe deixar como eu fiquei E eu colhado no arrependimento Por isso eu lhe peço Aceite o meu conselho Que me tenha como espelho Para não viver um viver Sem sabor Amargorado Desacreditado no amor Por isso eu lhe peço Aceite o meu conselho Que me tenha como espelho Para não viver um viver Sem sabor Amargorado Desacreditado no amor Amargorado Desacreditado no amor Amargorado Desacreditado no amor